Ai, cadê o Max? Será que ele tá aqui na varanda? Deixa eu ver. Não, ele não tá aqui na varanda. Só tá a tigelinha de água dele. Ô vó, ô vó, você viu o Max? Não, não vi, Fernando. Ele tá aí? Não, ele não tá aqui, ó. Não tem nada, só a tigelinha de água dele. Fernando, mas o Max tava aí, Fernando. Tem certeza? Porque não tem nada aqui, ó. Fernando, será que deixaram o portão aberto que o Max tenha ido pra praça? Fugido? Será que ele tá lá na praça, galera? Meu Deus, Fernando. Vai procurar o Max. Eu vou procurar. Max! Max! Será que alguém deixou o portão aberto? Meu Deus! Será que alguém deixou o portão aberto? Olha um brinquedo dele aqui, galera. Olha só. É um brinquedinho dele. Será que ele não tá atrás do ônibus? Ele não tá aqui atrás do ônibus. Aqui ele também não tá. Galera, onde será que ele tá, galera? Será que ele não tá ali no quintal com os carros? Será? Uou, galera. E ele não tá ali, galera. Ah, galera. Que medo. Será que ele fugiu mesmo de casa? Ó, galera. Ele não passou aqui pra pegar o brinquedo ainda, galera. Uou, outro brinquedo. Onde será que ele tá? Ah, achei! Achei o Max! Eu achei o Max! Uhul! Eu achei o Max! E você é o Flash, Max! Galera, eu achei o Max, galera! Eu achei! Eu achei o Max, galera! Onde ele tava? Ele saiu descendo a escada. Então, ele devia estar dentro de casa, em algum lugar, escondido. Será que ele não tava ali debaixo da cama? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe bastante like e se inscreva no meu canal. Então, falou!